Beleza? Vamos lá, vamos continuar pegando mais peixe pra vocês aí, hein? Ia mudar de isca, mas a gente tá ganhando, não se mexe, né? Então, vamos continuar com a bifreeze amarelinha aqui. Pegou, pegou mais um lá. Vai estar mais um, hein? Tá fisgado, mais um. Achei o ninho dos robalos hoje, hein? É um tamanho razoável também. Acho que é igual o outro. Deixa é que a isca nenhum tá parando na boca dele, né? Tá tudo do lado de fora, eles tão bem manhosos, só que agora pelo menos tá num ataque mais certeiro, né? os primeiros tava pegando, tava pegando só na garatéia de trás, só, né? Por isso que acho que escaparam, né? Aqui, ó. Mais um robalinho aqui, ó. olha só, esse, hein? Tô bonito, hein? O robalinho aqui, ó. E aí o robalinho aqui tão com vontade agora, hein? E esse aqui está bem gordinho. Mais um robalhinho. Esse aqui está bem gordinho. E esse aqui está bem gordinho. Mais um robalhinho aqui pessoal. forçar isso aqui esse aqui é menorzinho mas tá forte não se entrega eu falava que eu sou um pequeno mas eu sou valente como diz o Batoré baixinho e invocado o resto o resto você fala aí Batoré e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí o pessoal mais um roubado aí e aí e aí eu vou ver se aqui dá um cinquentinha e aí 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 o melhorzinho opa tem que tá cá roubado vem pra cá pilácia não roubado vem pra fora tudo hein não é o menor de todos tá brigando hein ah escapou ah escapou o menorzinho de todos deu uma pancada forte ali e aí tem muito roubado aqui esse não é tão grande mas tá gordinho nós eu vou ver que eu vou ver eu vou ver e aí e aí eu vou ver eu vou ver e aí não deve entregar isso não já tomou bastante não escapa não quero ver seu tamanho agora escapou uma garaté deu um tranco agora olha só, não se entrega não olha só a pontinha desse é um bom tamanho esse também balão aqui, vou mostrar bem pertinho para vocês tela esse também vamos lá estourou estourou não deu nem tempo segurar aquele roubalinha estourou minha linha mas vamos começar com uma Big Bucker matadeira do campeonato tchau 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 tchau